Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso nessa terça-feira suspeito de ter baleado um policial militar na cabeça. Com medo de morrer, ele se entregou à polícia. O suspeito se entregou à polícia na noite de ontem. O crime, Elcivaldo Aiel Costa, de 46 anos, atingiu com um tiro na cabeça o policial militar Cleuton Bezerra, de 29 anos. O crime aconteceu no dia 5 de março. O PM estava alcoolizado e se envolveu em uma briga, depois que tentou prender Francisco Edilson Feitosa na zona centro-sul. O Francisco, vulgo velho, aproveitando dessa situação, travou a luta corporal tentando tomar arma. Naquele momento a arma teria caído no chão e um outro indivíduo que estava no local, o Elcivaldo, que é esse que foi apresentado hoje, pegou, teria pegado essa arma e efetuado um disparo na cabeça do policial militar. E aí os dois se evadiram. Elcivaldo disse que atirou no policial porque o suspeito passava pelo local e a arma estava apontada para ele. Ele alega que durante a luta corporal, os dois, lutando pela arma, acabaram apontando a arma para ele, na direção dele, ele estava com a mulher e com a filha, e ele temendo pela vida dele, empurrou a arma em direção aos dois. E aí empurrando a arma em direção aos dois, a arma acabou disparando e acertando, pegou na cabeça do policial. Francisco foi preso em flagrante no dia do crime. Já Elcivaldo se entregou com medo de sofrer retaliações de policiais. Alunos de escolas particulares aqui da capital, que venceram o torneio de robótica ano passado, viajaram hoje para Brasília. Lá eles participam da etapa nacional do campeonato. O tema é reciclagem de lixo. Aqui o desafio é falar de lixo. A temporada de robótica iniciou em agosto de 2015 e reuniu mais de 4 mil estudantes do Brasil em disputas regionais. 70 equipes foram classificadas. Destas, 7 são do Amazonas. A importância do ensino da robótica nas escolas é despertar nas crianças o conhecimento e gostar de tecnologias, ciências e também fazer com que eles se integrem a grupos, equipes. A gente não está formando somente um profissional, nós estamos formando pessoas boas para a sociedade. O destaque fica para as criações robotizadas com soluções para separar, coletar e reutilizar resíduos recicláveis. Quem pensa que a robótica se limita apenas para a área de exata se engana. Nesta escola, os professores de várias disciplinas se dividem como técnicos das equipes. Consigo dar uma boa contribuição porque o torneio de robótica vai além da questão somente do robô. A gente trabalha projetos de pesquisa, nós trabalhamos outros tipos de valores, então não precisa ser professor de física ou química. A robótica é levada tão a sério nesta instituição que a disciplina faz parte da grade curricular do colégio, mas só trabalha nos projetos quem tem um bom rendimento escolar, caso do Ian Pedro. Porque quando eu comecei a mexer com programação, eu também comecei a aprender o papel com mais de matemática. Isso influenciou minha vida bastante, porque já é algo mais avançado do que eu estudava. As invenções são grandiosas, vão desde robôs, máquinas e até aplicativos, como nesta outra escola particular no distrito de Manaus. Tudo isso é novidade para esses alunos. Mesmo assim, de agosto a dezembro do ano passado, eles criaram a robô Suzy e uma máquina de reciclagem de latinhas. A gente criou essa máquina para fazer esse tipo de conversão desse lixo e transformar isso num tesouro. Um aplicativo também foi criado para ajudar no projeto. Ele ajuda a localizar as máquinas e consultar os saldos dos usuários que depositarem as latinhas. Facilitar a população a realizar esse tipo de coleta. A gente sabe que a maioria das pessoas só conseguem fazer algo realmente sério quando elas recebem algo em troca. Então a gente criou uma espécie de pontuação para ser adicionada a cada integrante que fizesse um descarte aqui de latinhas, no caso, que foi a nossa máquina principal, mas que pode ser adaptada para qualquer outro tipo de produto. E foram essas criações que ajudaram a equipe garantir o terceiro lugar em um campeonato regional de legos. E hoje eles se preparam para a etapa nacional. Uma das provas é o desafio da mesa. O robô precisa executar o máximo de missões em 2 minutos e 30 segundos. E a Suzy foi quem garantiu a classificação da equipe. Ela foi o robô que mais pontuou, né? Nós fomos para as finais. Só de chegar na semifinal nós já ficamos desesperados, digamos assim. E quando teve uma equipe lá que estava pontuando tão bem quanto a gente e quando nos anunciaram na premiação, né, com o primeiro lugar da mesa, nossa, foi orgulho, né? E as conquistas vão além. Apesar da novidade, a robótica virou paixão e promete até virar profissão para alguns alunos. Eu, tipo, acompanho muito essas notícias de robôs e tal. Foi o que me garantiu, assim, para entrar no clube que eu mostrei uma notícia e tal para o professor que estava fazendo entrevista. Então, certo. Então você está unido e muito agradável. Como é que você se vê, então, no futuro? Um monte de robô do lado. É o que você gosta mesmo de fazer? É, sim. As equipes viajaram nesta quarta-feira para Taguatinga, em Brasília, onde vai ser realizada a competição nacional. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em Tempo Impresso com a editora de política Valéria Costa, direto da redação. Boa noite. Boa noite, Marcela. O principal assunto do dia desta quinta-feira é a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma. Além disso, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar que suspendia o pagamento do IPTU. E a boa notícia é que o contribuinte tem até o dia 30 de março para pagar a primeira parcela ou a cota única. Além disso, temos uma matéria que fala do fim da novela em torno das ruas esburacadas do Distrito Industrial. A prefeitura tomou a frente das obras, mesmo com a ação que assufrou uma morte contra o município. A cobertura completa você lê amanhã no seu jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo.